A verdade é que o Sindicato Topa, dia 7 de agosto, também cumpre 10 anos de existência, e aqui não está caminhando com o Sindicato Topa, nossa walk-back arriba de trajetória, tempo que o Sindicato Topa vai fundar, e tem um recuerdo de uma roupa bonita, com a qual nossa visão, que nos quer recordar, que todos nós membros, e no quadro de 6, o nosso pensamento é a parte de organizar e preparar fiestas no quadro de celebração de 10 anos de existência do Sindicato Topa, e o meu querido, é a luna de agosto, é a luna primordial, o caminho que vamos celebrar aqui, porque nesse momento aqui é a comissão que está trazendo a festividade, para que o fiestas aqui tenha deliberação, tenha preparação para o que está aqui. O meu querido, é que os membros do Sindicato Topa não se querem pendentes, para a luna de agosto, nos avisarmos no tempo, e o meu querido, no momento que está aqui, Fulker Laclau nos manda uma invitação para os membros do Parque e Fiestas do Equadro aqui.